Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, gente, graças a Deus. Sabadou, né? Sabadou e olha só, meu almoço de hoje, que eu vim almoçar com vocês hoje, gente, ó. Frango guisado. Franguinho guisado, gente. Esse aqui eu passei ele, queimei ele no açúcar. Sabe como é que faz? Queima o açúcar, depois coloca ele e tal. Assim que eu fiz, por isso que tá dessa cor, ó. Saladinha, feijão, farofinha aqui, um arroz branco, um pouquinho de arroz que eu coloquei hoje, tá? Esse vai ser meu almoço de hoje, ó. Vocês estão servidos. Vamos almoçar, gente. Resolvi estar almoçando aqui fora com vocês, tá? Vai desculpando os barulhos aí, tá bom, gente? Vamos comer. Farofinha, feijão, arroz. Tudo de bom, né? Saladinha de pepino, tomate e alface. Colocar a minha pimenta bem aqui. Me passando... O frango, né? Essas coisas. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? O que vocês vão fazer hoje? Esse sábado maravilhoso. Maravilhoso, ensolarado, gente. Aqui estão, ó. Estão vendo aí a claridade, né? Muito sol. Saladinha do frango. Vocês já comeram, gente, frango assim? Que a gente... Passa ele no açúcar. Carameliza, né? Carameliza no açúcar. O açúcar com... Com... O óleo. Depois, tempera aí, gente, que se quiser. Coloca todo o temperinho, sabe? Hum... É muito bom. Não fica doce. Não fica doce, não. Hum... Tem o fígado. Tem moela aqui também, ó. Quem gosta de moela, de fígado, deixa nos comentários aí pra mim, tá? Eu amo, gente. Moela, fígado... Ah, gente, eu amo tudo. Eu gosto de tudo. Fígado, moela, tudo. Muito bom. Olha. Cochona. Cochona enorme, gente. Vocês perceberam já que eu gosto de coxa, né? Já que... Amo coxa. Olha. 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 Essa imagem vai ficar boa por causa da claridade, sabe? Mas eu resolvi estar gravando hoje aqui fora com vocês. Eu sei que vocês gostam. Hum... Meleito todo, né? E vocês gostam de eu gravar aqui, né? E aqui tá mais fresquinho. Olha ali de cara, tá calor. Hum... Hoje eu vou mandar uns beijinhos pros meus amigos, tá? Quem quiser beijo aí, gente, deixa aí nos comentários, tá? Um beijo, um salve. Pra mim tá mandando no próximo vídeo pra vocês, tá? Vou mandar hoje uns aqui. Fiz uma colinha. Pra não esquecer de ninguém, né? Me pediram. Tem uns que pediram e tem uns que... Eu vou mandar de coração mesmo, tá? Que o primeiro é... Meu amigo, não fica bravo comigo. Eu não esqueci de você, tá bom? O meu beijo vai pra José Maurício de Crato, Ceará. Um beijo pra você, tá? Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Então, poste os vídeos, tá bom? Muito obrigada mesmo, tá bom? É... Eliane Chagas, que fez o molde de pimenta, gente. Ela fez esse molde de pimenta aqui. E mandou hoje nos comentários. Eu vi lá, tá? O seu comentário lá. Até respondi já. Hum... Ficou bom, ficou? Hum... 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 Um beijo, minha linda. Obrigada pelo seu carinho, tá bom? Maria Silva de Fortaleza, Ceará. Um beijo, minha linda. Luciana Alves. Um beijo. Mariana Fonseca de João Pessoa, Paraíba. Um beijo pra você, tá? E... Ecilene Santos. Um beijo. Esse foi o beijo de hoje, gente. Tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tá bom? Obrigada mesmo. Eu anotei... Porque eu sempre capo esquecendo. E eu mando... Uns beijos, né? Ai, hoje eu anotei, gente. Ai. Amiga, olha só esse molde de pimenta, como ficou. Hum... Hum... Delícia. Muito bom. Hum... Amiga, olha só esse molde de pimenta. Bom demais. Hum... E... Peraí aqui, tá muito quente, o dia tá bonito hoje, tá todo ensolarado, o céu bem azulzinho, pode pegar uma praia né, piscina, amou ela, tá Amanhã tô pensando em fazer um vídeo gente, uma comidinha né, de domingo Vou fazer uma enquete, deixa aí na comunidade, pra vocês votar lá, o que vocês querem ver eu comendo amanhã, tá Hum, não era tudo de bom né, não era Aí eu vou deixar na comunidade tá, pra vocês votarem lá, o que vocês querem pra me comer amanhã, domingão Dê uma aguinha, padecer, saúde Muito bom Bom meus amigos, eu vou ficando por aqui hoje tá, volta amanhã, em nome de Jesus, Deus quiser volta amanhã né Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje tá, tá bom E com todos com Deus, um ótimo sábado pra cada um de vocês, tá bom, ó Tchau 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 Tchau